Deus é bom? É! Deus é bom? É! Jesus é demais, ele é Deus forte, ele é maravilhoso Ele é conselheiro, o príncipe da paz, diga aí Ele é Deus forte, ele é maravilhoso Ele é conselheiro, o príncipe da paz Deus é bom! É! Jesus é demais, ele é Deus forte, ele é maravilhoso Ele é conselheiro, o príncipe da paz, diga aí Ele é Deus forte, ele é maravilhoso E reconcilir o princípio da paz Pode faltar o pão, pode faltar o café Pode faltar feijão, mas não falta fé Falta roupa pra vestir, não tô nem aí Eu tô com Jesus, quero te vestir Vigia irmão, vigia irmão Não deslugara o diabo Pra não cair em tentação, diga aí Vigia irmão, vigia irmão Não deslugara o diabo Pra não cair em tentação A luta vai e a luta vem Mas a vitória vem também, diga aí A luta vai e a luta vem Mas a vitória vem também Deus é bom! É! Jesus é demais Ele é Deus forte, ele é maravilhoso Ele é conselheiro, o princípio da paz Diga aí Ele é Deus forte, ele é maravilhoso Ele é conselheiro, o princípio da paz Ele é Deus forte, ele é maravilhoso Ele é conselheiro, o princípio da paz Ele é Deus forte, ele é maravilhoso Ele é conselheiro, o princípio da paz Agora já que a gente tá brincando Bota bem baixinho Bem baixinho aqui, ótimo Vamos fazer uma brincadeira bonita aqui agora, hein? É por isso que eu dou um glória a Luiá Glória a Deus misturado com Aleluia Diga aí É por isso que eu dou um glória a Luiá Glória a Deus misturado com Aleluia Jesus mesmo quem me falou E o segredo do sucesso é o amor Você pode deixar acontecer Naturalmente só vai dar eu e você É por isso que eu dou glória a Luiá Glória a Deus misturado com Aleluia Diga aí É por isso que eu dou um glória a Luiá Glória a Deus misturado com Aleluia É por isso que eu dou glória a Luiá Glória a Deus misturado com Aleluia É por isso que eu dou um glória a Luiá Glória a Deus misturado com Aleluia Quem tá feliz da glória a Deus dá Glória a Deus Quem tá feliz da glória a Deus dá Glória a Deus Quem tá feliz da Aleluia Aleluia Quem tá feliz da Aleluia Aleluia Quem tá feliz dá um bolinho Um bolinho Que coisa linda aqui, não tá? Um bolinho Quem tá feliz bate na palma Bate na palma Quem tá feliz 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 dá um sorriso Um sorriso Quem tá feliz dá um sorriso Um sorriso Muito bom, muito legal Diz assim Segunda crônica, sete, católicos O meu povo se humilha, ora e me buscar Eu ouvirei do céu e sararei a sua terra Sim, sim, sim Jesus sara a minha terra Sim, sim, sim Jesus sara a tua terra Sim, sim, sim Jesus sara a nossa terra Sim, sim, sim Jesus sara a nossa terra Segunda crônica, sete, católicos O meu povo se humilha, ora e me buscar Eu ouvirei do céu e sararei a sua terra Sim, sim, sim Jesus sara a tua 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 terra Jesus sara a minha terra Sim, sim, sim Jesus sara a minha terra A terra de Israel, sararei a sua terra A terra da Bahia, sararei a sua terra A terra dos pastores, sararei a sua terra A terra da galera, sararei a sua terra Sim, 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 Jesus, sararei a minha 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 terra E acabando o salomão de hora O fogo desceu, encheu esse lugar E o povo não foi de hora Começaram a hora e a glorificar Ia acabando salão quando ia orar Que coisa ali! Que o povo não podia entrar Começaram a hora e a glorificar Sim, sim, sim Jesus, era minha terra Sim, sim, sim Jesus, era tua terra Sim, sim, sim Jesus, era tua terra Sim, sim, sim Jesus, era tua terra Menino! Sim, sim, sim Jesus, era tua terra Oh, acho muito bom Pra onde vai esse casal? Vai pro MMA Eu quero ser tratado, eu quero ser curado Eu quero ver meu casamento restaurado Eu quero ser tratado, eu quero ser curado Eu quero ver meu casamento restaurado Eu quero ser tratado, eu quero ser curado Eu quero ver meu casamento restaurado Eu quero ver meu casamento restaurado O cara não queria trabalhar Só pensava em beber e se divertir Traindo uma mulher todos os dias Ele ouviu falar em casados para sempre Essa equipe boa pode me ajudar Eu fui liberto pelo sangue de Jesus Sangue poderoso derramado lá na cruz Pra onde vai esse casal? 4mm Eu quero ser tratado, eu quero ser curado Eu quero ver meu casamento restaurado Eu quero ser tratado, eu quero ser curado Eu quero ver meu casamento restaurado Onde vai esse casal? 4mm